Salve galera do bem, eu sou Gisele Silva Rumin e no episódio do repertório desse mês nós vamos analisar o conto Vó, a senhora é lésbica, que compõe o livro Amora de Natália Borges Polesso. Aliás, conto esse que gerou muita repercussão em 2018 na prova do Enem, porque um dos trechos foi utilizado para elaborar uma questão. Curtiu a ideia? Pause esse vídeo, pega um café que a resenha vai ser boa. A Natália Borges Polesso é uma das escritoras brasileiras mais geniais da atualidade na minha visão. Tanto é que o livro Amora ganhou o prêmio Jabuti de 2016, então caso você queira conhecer algo mais sobre ela, fica a dica, porque realmente ela é muito talentosa. O livro Amora é composto por 33 contos que são ora protagonizados por mulheres lésbicas, ora por personagens que convivem com essas mulheres lésbicas. E contrariando tudo aquilo que se espera de literatura LGBTQIA+, o foco das narrativas não fica preso só a problemas vivenciados por pessoas LGBTQIA+. Há sim algumas questões particulares, como por exemplo o medo de se assumir para a família, mas não fica só preso a esses temas. Isso torna o livro Amora Universal. Agora, em que sentido? No sentido de que qualquer pessoa, independente de sua sexualidade, seja ou não componente da galera LGBTQIA+, vai se identificar com as questões narradas dentro desses contos. Porque não são questões, não são conflitos vivenciados só em razão da sexualidade. E o legal disso é que acaba humanizando muitas personagens. E quando você consegue esse efeito num livro, num conto, você acaba despertando muita empatia do leitor. E isso é um ponto muito interessante no livro. O ponto vó, a senhora lésbica, ele já começa ali na primeira fase com o clímax de toda a história. Sim. Para quem não conhece e já ouviu falar de uma expressão chamada gay panic, é exatamente isso que acontece no começo do conto. É um gay panic. Está acontecendo um almoço de família entre a avó Clarissa e seus netos, no caso a Joana e seus primos Joaquim e Beatriz. Quando, do nada, de repente, o Joaquim lança uma pergunta e deixa todo mundo em choque. Ele pergunta, vó, a senhora é lésbica? E, a partir daí, a história é narrada analisando os fluxos de pensamentos da Joana. Sabe aquilo que as pessoas falam de você ver toda a sua vida passando diante dos seus olhos quando você enfrenta uma situação traumática? Então, é exatamente isso que acontece com a Joana. Porque, na hora que o Joaquim lança essa pergunta, ela entra em estado de choque. É ela que entra ali, em gay panic. Porque ela está com medo do Joaquim expor que ela é lésbica ali diante do almoço de família perante a avó. E, ao mesmo tempo que ela tem esse medo, medo de ser exposta, ela começa a se recordar de como ela conheceu a namoradinha dela, a Thaís, como foi esse processo de aproximação, como vem sendo esse processo de auto-descoberta, de descoberta desse amor. Então, é muito interessante ver esse fluxo tomar ela, assim, em questão de segundos. Gradativamente, porém, né, que ela está ali se lembrando da Thaís e o medo de ser exposta, vai passando um, vamos dizer assim, vai passando outras lembranças na mente dela. Lembranças dela na infância, convivendo ali com a avó Clarissa, do carinho dessa avó Clarissa com ela e também a convivência deles com uma mulher que ela chama de Tia Carolina. Então, aí ela vai rememorando os olhares entre a avó e a Tia Carolina, os gestos íntimos entre a avó e a Tia Carolina, os momentos de alegria que a avó ficava, né, a avó ficava muito alegre quando recebia a visita dessa tia, um determinado período da vida da avó que ela ficou muito deprimida, bebia e fumava quando a Tia Carolina precisou se ausentar durante alguns meses. E, a partir do momento que ela vai fazendo essa reconstrução dessas lembranças e ressignificando esses gestos, essas lembranças, ela realmente percebe ali naquele momento que a avó dela realmente é lésbica. Eis um ponto, eis um ponto muito lindo dentro desse conto, é que na medida que a Joana descobre deslumbrada que a avó é lésbica e que amava a Carolina, ela começa a imaginar a avó e a Carolina passar pelas mesmas experiências que ela passa com a namorada dela, a Thaís. Coisas bobas, como, por exemplo, dançar juntas, né. E é um ponto onde a autora, de forma muito sutil, ela mostra duas pessoas de gerações distintas, mas que são muito semelhantes por amar mulheres. É um ponto muito poético dentro do conto. Alguns pontos interessantes que eu gostaria de ressaltar, além de tudo que eu já fui ressaltando aqui no decorrer do vídeo, tá. Como eu disse, a linguagem é poética. É simples, porque é uma autora contemporânea, então não tem dificuldade de compreensão, mas é muito poética. E assim, é uma linguagem poética e envolvente, que vai fazendo você entrar dentro da história. Então, em alguns momentos, a impressão que dá é que você tá dentro da história, vivenciando ali com as personagens, próxima das personagens. Nesse conto, Vó Senhora Lésbica, por exemplo, eu, particularmente, eu fiquei muito ansiosa, porque a despeito de eu estar achando muito linda a forma como a Joana vai descrevendo o amor dela pela namorada e imaginando a avó com a Carolina, eu também tinha muita curiosidade de saber como é que a avó Clarissa ia sair desse embaraço que o Joaquim colocou ali na mesa, na refeição ali, naquela reunião familiar. E eu confesso que eu fiquei surpresa da forma como ela se saiu. E eu não vou contar, não vou dar spoiler. O segundo ponto que eu gostaria de ressaltar é a sutileza que a autora usou para mostrar as diferenças entre a relação da avó Clarissa com a Carolina e da Joana com a Thaís, sua namorada. Como um meio de expor como as imposições sociais e familiares impactavam, impactou e impactavam na relação de cada uma, no modo como cada uma dessas mulheres vivenciou esse amor. Lembrando que as duas são de gerações distintas. Esse ponto, eu confesso, que causa um pouco de tristeza, porque a Joana vai percebendo que, por exemplo, a avó e a Carolina, talvez não pudessem ter desfrutado de liberdades como ela desfruta com a Thaís. Como, por exemplo, dançar juntas ou andar de mão dadas juntas. Porque, é claro que na época da avó, quando a avó era mais jovem, as imposições sociais e familiares eram muito maiores e limitavam muito a vivência desse tipo de amor. E agora, ainda continuava limitante a liberdade de vivenciar esse amor, porque questões como sexualidade, sexo e amor na velhice, na terceira idade, ainda são tabus na nossa sociedade, tabus em meio às nossas famílias. O terceiro e último ponto que eu gostaria de ressaltar, na verdade, é uma curiosidade sobre o livro Amora e um pouco de indignação. E por quê? Quando o livro Amora ganhou o Prêmio Jabuti em 2016, ele ganhou concorrendo com escritores clássicos, como o Luiz Fernando Veríssimo. O que aconteceu é que a grande imprensa, ao invés de repercutir que o livro Amora da Natália Borges Polesso ganhou o Prêmio Jabuti? Não. A grande imprensa repercutiu que o Luiz Fernando Veríssimo perdeu o Prêmio Jabuti. E ninguém repercutiu o livro. E o pior, ainda hoje, quando você vai procurar informações sobre o livro Amora, você vê sempre esse gancho, que o livro Amora ganhou o Prêmio Jabuti, superando o Luiz Fernando Veríssimo. Agora, por que isso é revoltante? Porque aqui no Brasil foi criado meio que um padrão para rotular escritores, que é o padrão de se comparar o escritor novo com escritores clássicos. Eu costumo brincar e chamar esse padrão de padrão Machado de Assis, padrão Clarice Lispector. E aí o escritor contemporâneo, escritor novo, que foge desse padrão, ele não é repercutido. Ou quando é repercutido, é sempre comparado com alguém, como aconteceu com a Natália Borges Polesso. Isso é muito revoltante, porque, na verdade, é um tipo de barreira que impede novos escritores de entrar no cenário aí e ser repercutido pela grande imprensa e ter acesso ao mercado editorial. Tanto é que a grande gama hoje de escritores independentes que tentam entrar no mercado é absurda. Tudo porque o mercado editorial barra o acesso de escritores novos que não entram dentro desse padrão criado. Aí eu lanço a grande questão. Por que não é repercutido a Natália Borges Polesso? É porque é uma mulher? É porque a obra dela traz personagens LGBTQIA+. É porque ela não é gringa? Eu não sei. Eu acho que esse tipo de postura do mercado editorial, acompanhado aí da grande imprensa, ela prejudica a cultura nacional, ela prejudica a cultura brasileira, ela prejudica a literatura brasileira. Porque qualquer pessoa que entre dentro de uma livraria, ela vai achar que não tem uma escultura brasileira, não tem literatura brasileira, pela quantidade de escritores gringos que têm mais acesso às prateleiras, né? Exposição às prateleiras do que os nacionais. Então fica aí o meu desabafo e o meu protesto. Porque o mercado editorial e a grande imprensa, em conjunto, vêm trabalhando paulatinamente contra a literatura brasileira. Essa é que é a verdade. Hashtag pronto, falei. Pessoal, eu peço desculpas pelo meu desabafo, mas eu acho que as pessoas precisam entender que existe uma literatura brasileira de muita qualidade e as pessoas não têm conhecimento disso por conta dessas diretrizes ruins do mercado editorial brasileiro. Eu espero que vocês curtam esse vídeo, que ajudem a compartilhar e a divulgar o nosso trabalho como um meio até de combater esse tipo de padrão, de combater esse tipo de engessamento que existe no cenário brasileiro. Eu agradeço quem chegou até aqui. Agradeço quem está nos escutando via podcast também. Um super beijo e até a próxima! Um super beijo e até a próxima!